Coloco a votação para os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço, senhor secretário, fazer leitura das emendas dos novos vereadores. Emenda parlamentar da lei orçamentária, o vereador que escreve a presença da outra Comissão de Finanças e Emendas, as suas publicações legais e as mentais, apresentam o seguinte. Gabinete, secretário do Cifó de Obras, manutenção de estados vicinais, infraestrutura, os textos acidentados de estados que ligam o país da missão, as cativólicia. Fio do Poder Executivo, autorizado a dotação e incluir a dotação do PPA 2018-2021. Fernando Zé Liranda, 13 de dezembro, Fernando Conceição Carvalho. Primeiro, expõe-se ao emenda parlamentar e exalimentar para o exercício de 2019. O vereador que subspega na presença da dotação de finanças, gerações e atribuições legais e as mentais, apresentam o seguinte. A ministra da Secretaria de Obras e Serviços Curos, manutenção de estados vicinais, e o outro serviço terceiro, asfaltamento da estrada ali vermelha. Tem tido asfaltamento nesse, não. Fio do Poder Executivo, autorizado a dotação criada no PPA 2018-2021, plenário da Liranda, 18 de dezembro, Rafael Caldas, da Silva. Emenda parlamentar e emenda que dispõe sobre a emenda parlamentar e a orçamentária para o exercício de 2018-2019, que é o que subspega na presença da dotação da comissão, dando as suas atribuições legais e alimentares, apresentam o seguinte. Fundo Municipal de Assistência Social, apoio a entidades essenciais e beneficentes do município Larparilho e Nazaré, 100 mil. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, apoio ao esporte amador, contribuições diversas, esperança futebol clube, 100 mil. Fio do Poder Executivo, autorizado a encolher a dotação criada no PPA 2018-2021, plenário da Alexandre Bialde Costa Ramos. Leandro que subscreve a presença da dota comissão de finanças e os amendas, a sua atribuição da energia de metais, apresentam o seguinte. Fica criada a dotação de outro serviço terceiro, gabinete da Secretaria de Agricultura, manutenção e operacionalização, equipamentos e materiais, aquisição de um trator. Fica o Poder Executivo, para ter desde o que é produtor de horário. Fica o Poder Executivo, autorizado a incluir a dotação do PPA 2018-2021, desta municipalidade. Obrigado, Cristina de Bialde, da Costa Ramos. Emenda do Parlamentar, vereador que subscreve a presença da dota comissão, dando as suas atribuições de legais e de metais, apresentam o seguinte. Gabinete da Secretaria de Esportes, material de consumo, R$ 300 mil, do Poder Executivo, autorizado a incluir a dotação do PPA 2018-2021, plenário da Serenidade Miranda, e gratuito a estribuição do Costa Ramos. Emenda do Parlamentar, vereador que subscreve a presença da dota comissão de finanças, transmissão da comissão de legais e de metais, apresentam o seguinte. Gabinete do Prefeito Municipal, Associação Oliveira e Castilho e Tocitinho, contribuições diversas, R$ 50 mil, Reginaldo Ferreira, do Poder Executivo, autorizado a incluir a dotação criada no PPA 2018-2021. Emenda, presa-diretora da comissão de finanças, fica criada a dotação plástica relacionada, Instituto de Previdência e do Bonito, Manutenção do Instituto de Servidores, crescimento e sanatários, R$ 300 mil. Fica por executivo, autorizado a incluir a dotação no PPA 2018-2021. Mesa-diretora, mesa-diretora da comissão, apresenta a dota comissão, é o seguinte. Fica criada a dotação orçamentária, Instituto de Previdência. Mesa-diretora, a mesa da Câmara Municipal, apresenta a dota comissão de finanças, é o seguinte. Fica criada... Ah, tá, desculpa. Instituto de Previdência, manutenção do Instituto de Previdência, R$ 100 mil, manutenção do Instituto de Previdência, R$ 200 mil, manutenção do Instituto de Previdência, R$ 300 mil. E R$ 280 mil, manutenção do Instituto de Previdência, também. R$ 500 mil, manutenção do Instituto de Previdência, mas... Essa é a parte. Tudo a dessa. E R$ 2.500.000, para o Instituto de Previdência. Mais R$ 500 mil, para a manutenção do Instituto de Previdência. Tudo a da mesa de diretor. Fica o poder executivo, autorizado, incluindo a atenção, criada, PPA 2018 e 2021. É só. E o outro é setor? O outro é setor? Eu vou pedir o vereador Dilão apresentar as suas emendas para a Comissão de Finanças, né? Senhor Presidente, não espalhe. A Comissão de Finanças e Orçamentos dispõe sobre emendas e modificativas aditivas da Lei Orçamentária Anual da BOA 2019. Mensais, 85, 4 de 2018. Autor, poder executivo, data, 22 de novembro de 2018. Leitura dos pendientes, 22 de novembro de 2018. Assunto, emendas. Matéria dispõe sobre estimativa da receita e fixação da despesa para o exercício financeiro de 2019 da unha das providências. Emendas modificativas e aditivas. O artigo 5º da referida mensagem passa a ser a seguinte redação. Artigo 5º. Fica o poder executivo, mediante a autorização específica do poder legislativo, autorizado a adotar, instituir, por atos próprios, as medidas necessárias para, em virtude de alteração organizacional, legal, regimental e orçamentária de órgãos da administração direta e indireta. Adaptar o orçamento aprovado pela presente lei. Abre crete, unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos despesos necessários à redistribuição do equilíbrio orçamentário. nos termos legais vigentes. Artigo 6º. Em 6º parágrafo 1º e 2º da referida mensagem, passam a ter a seguinte redação. E fica criado o parágrafo 3º. Primeiro, na verificação do resultado da decente do exercício 2017, ao autorado salvo a ser repassado que resulte em montante superior definido nesta lei. Fica o poder executivo mediante autorização específica do poder legislativo autorizado a remanejar recursos de seu orçamento no valor suficiente para atingir o valor legal, excluindo-se aqueles representativos de sua aplicação constitucional e legais, devendo o poder legislativo proceder ainda às devidas correções do seu orçamento. Artigo 2º. Na verificação do resultado da receita do exercício de 2018, apurar-se salvo a ser repassado que resulte em montante inferior ao definido nesta lei. Fica o poder legislativo mediante autorização específica do poder legislativo autorizado a atualizar o montante a ser repassado alocando o seu orçamento de recursos excedentes da quebra municipal, devendo o poder legislativo proceder ainda às devidas correções do seu orçamento. Emenda aditiva crio o parálogo terceiro. Fica o poder legislativo municipal e o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Grande do Rio imprevível autorizados a suplementar suas dotações orçamentárias por atos administrativos próprios, dando ciência posteriormente ao poder executivo municipal para a consolidação orçamentária financeira. Emenda suplensiva. Fica suprimido o artigo 7 dos seus inscritos. Capítulo do artigo 8 da referida mensagem passa a ter a seguinte e a dação. Artigo 8. Fica o poder executivo respeitado às demais prescrições constitucionais pelos termos da Lei 4.320 barra 64 autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 20% das despesas correspondentes ao orçamento fiscal e ao orçamento da Seguridade Social com finalidade de atender a insuficiência nas dotações orçamentárias constantes desta lei. mediante a utilização dos seus recursos provenientes de artigo 11 da referida mensagem passa a ter a seguinte retação. Artigo 11. Disposições legais de nível federal ou estadual que geram impactos de forma desigual sobre as receitas previstas e as despesas fixadas serão absorvidas mediante a autorização especificada do Poder Legislativo pela execução orçamentária de forma de preservar os investimentos e as obrigações legais da municipalidade nos casos de redução das receitas previstas nos orçamentos das despesas fixadas e garantir a expansão de investimento prioritariamente os sociais nos casos da expansão das receitas e redução das despesas fixadas nesta lei. Artigo 12 da referida mensagem para fazer a seguinte redação Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e surtiu seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019 fazendo parte destas emendas apresentadas que serão publicadas juntamente com a integralidade desta lei orçamentária. Sala das Comissões 18 de dezembro de 2018 Vereador João José Ferreira Água Carnaz Junho Fabiano Santos Cardoso Emenda Modificativa Dispõe sobre emenda modificativa o artigo 10 do projeto de lei da mensagem 85 para 2018 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação dessa despesa do exercício de 2019 e das outras providências artigo 10 passa a ter seguinte redação o Poder Executivo no caso da realização de receitas não previstas desde que vinculados adequará as mesmas realizações de despesas com prioridade para atendimento aos investimentos previstos nas mesmas do exercício de 2019 mediante atualização legislativa sala das comissões 18 dezembro de 2018 vereador de Londres Sousa Ferreira e Fabiano Santos Cardoso emenda dispõe sobre emenda aditiva fica criado o parágrafo terceiro do artigo 6 do projeto de lei da mensagem de 15 de 2018 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre estimativa de receita e fixação da despesa para o exercício de 2019 e da ordem de providência fica criado o parágrafo terceiro no artigo 6 na seguinte redação fica o Poder Legislativo Municipal e o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Unido e Previvo autorizado a suplementar suas dotações orçamentárias por atos administrativos próprios tanto ciência posteriormente ao Poder Executivo Municipal para a Constituição Orçamentária Financeira sala das comissões 18 de dezembro de 2018 Edmundo Sousa Ferreira Presidente a governar de um membro Fabiano Santos Cardoso Membro Continua a livrada com o senhor vereador e o senhor vereador Cláudio Fonseca de Evarante Presidente emenda parlamentar o vereador que a subscreve vem apresentar o todo comissão de finanças e orçamento dentro das suas distribuições legais e resumentais apresenta o seguinte fica criado a adotação orçamentar abaixo relacionado Secretaria Municipal de Educação Manutenção de Creche Aquisição de imóveis necessários à obra no bairro do Boqueirão Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na dotação queda na PPA 2018-2021 Vereador Cláudio Conselho de Morais Vereador que a subscreve vem apresentar o todo comissão de finanças e orçamento dentro das suas personalidades e resumentais apresenta o seguinte Fica criado e suplementado a adotação orçamentária abaixo relacionada gabinete da Secretaria Municipal de Educação Manutenção de Creche contribuição diversa à escola Helena Guerra valor de 50 mil reais Vereador que é estudante vem apresentar o comissão de finanças e orçamento dentro das suas construções legais regimental apresenta o seguinte Caminete Secretário Municipal de Pretenção à Dependência Química Manutenção Operacional da Unidade Contribuição Diversa Comunidade Aliança Jesus Dive ao Senhor valor de 300 mil Fica o Poder Adutivo Autorização Curida Educação Criada na PPA 2018 2021 Renal José Miranda Dia 13 Dezembro 2018 Presidente Eu só não lembro o que eu falei que o valor da da impetriada da creche do imóvel da creche do canal no valor de 200 mil Obrigado pessoal Continua liberada a aprovação de orador o senhor 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 emenda Boa noite Presidente Boa noite novos padres Emenda parlamentar O vereador que é que subscreve vem a presença de todos na mesa comissão de finanças e orçamento dentro de suas atribuições legais e alimentares apresento o seguinte Cabinete Secretaria de Obras e Serviços Públicos Reconstrução da Ponte da Ponte da Ponte de Lavas obras e instalações 200 mil reais O vereador que subscreve vem a presença da adulta comissão de finanças e orçamento dentro de suas atribuições legais regimentais apresentando o seguinte Cabinete Secretaria de Obras e Serviços Públicos Construção de Reforma da Anutenção Desculpa da Guarda Esportiva do Bairro de Lavas Fica o Poder Executivo autorizado a inclusão e a notação criada no PPTA 2018 e 2021 dessa municipalidade Fernanda Zé de Miranda 18 de dezembro de 2018 Luiz Humberto Pessoal Presidente Continua liberada para os seus vereadores Atenção da estimia Diretora Marlene Diretora Marlene de Carvalho Serviço Presidente Novos Pais Emenda Parlamentar Emenda dispõe sobre a emenda parlamentar na lei orçamentária anual anua para o seu exercício 2019 Vereador e que subscreve vem a presença da sua comissão de finanças e orçamentos tendo a suas atribuições na legais regimentais apresentando o seguinte Quadro de natureza de despesas segundo a categoria econômica consolidada no órgão segundo a Prefeitura Municipal de Rio Bonito a unidade terceira o gabinete diretaria municipal de fazenda fica anulado o valor de 40 mil da dotação orçamentária do programa de trabalho em cargos especiais reservas de contingência os recursos anulados deverão ser distribuídos da seguinte forma fica criada a dotação orçamentária abaixo relacionada o gabinete do prefeito mas não ter tal personalização de unidade contribuições de diversas associações de moradores da Serra do Sambê o valor de 20 mil reais distribuição de diversas associações de moradores do Sambê 20 mil reais poder fica o executivo autorizado a incluir a dotação do TPA da 2018 a 2021 desde a municipalidade mirando as 13 de dezembro hoje é 13? cheguei ao fim no dia 13 na PEC de novo 18 de dezembro de 2018 mas nem que a batação para perder aí agora eu só vou falar né presidente para onde vai sair o valor de 50 mil alocação orçamentar no programa de trabalho enviado a reserva do Pantigênio o recurso anular deverá ser distribuído na seguinte forma fica suplementado a alocação orçamentar abaixo relacionado fundo municipal de assistência social apoio as entidades assistenciais bem eficiente 50 mil reais que terá distribuído contribuição do Lar Maria de Nazaré 50 mil reais no Lar Maria de Nazaré Renato é de Mirada 18 Marincaba da Silva primeira vereadora a outra seria também valor de 50 mil reais no programa que vai ficar anulado da contingência da seguinte forma criar a alocação orçamentária abaixo do fundo municipal de saúde atendimento ao hospital regional da Cibargas fica autorizado incluído a alocação orçamentária 2022-2021 cenário de Mirada 18 de dezembro Martins Carvalho da Silva Pereira vereadora outra emenda também que é o fundo municipal de assistência social que vai ser reabilitada 50 mil para a unidade da Pestalozse ficando poder executivo a alocação orçamentária também de 2018 e 2021 cenário de Mirando de 2018 de dezembro vereadora Marlene aqui também mais alocação orçamentária abaixo do cenário gabinete da Secretaria Municipal Antidrogas vai ser distribuída a diversas comunidades Jesus vive ao Senhor a alocação orçamentária terá no valor de 50 mil para atendimento independente químico fica o executivo autorizado a incluir a alocação orçamentária pela Annelia Miranda 13 de dezembro 18 de dezembro de 2018 a Annelia Carvalho o filho de Atriz a última também essa alocação orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social apoio à entidade asilo suficiente de Paula 20 mil reais distribuição da alocação orçamentária da União do Fundo Municipal de Assistência Social é só presidente será Zé Lime de Anno 18 de dezembro a gente o periador do Fundo Municipal de Souza Ferreira de Assistência Social de Menda emenda parlamentar dispõe sobre emenda parlamentar a lei orçamentária anual boa para o exercício 2019 o vereador que ele subscreve vem apresentar toda a Comissão de Finanças do orçamento dentro de suas atribuições legais e regimentais apresentados 15 no quadro de natureza da despeda segunda categoria econômica consolidada no órgão 2 Prefeitura Municipal do Rio Unido Unidade 02 Gabinete da Secretaria de Planejamento fica anulado o valor de 200 mil reais da dotação orçamentária do programa de trabalho 0203-28-846 em cargo especial ND 999-00 cargo especiais fica criada a dotação orçamentária abaixo relacionada na unidade da Secretaria de Educação construção de uma quadra na Praim do Colégio 100 mil 100 mil na quadra de Parque Andréa 100 mil para construção no campo do conjunto canteira-escola fica o poder executivo autorizado a incluir a dotação criada no PPA de 2022 a 2021 desta municipalidade plenagem liberada 13 de dezembro vereador de Londres da PPA continuo a liberada a palavra dos geradores apresento as fazimentos passar então o trabalho de porta o dia peço do meu secretário faça leitura do parecer da comissão de finanças e orçamento traço de análise discussão do projeto de lei de iniciativa do poder executivo a mensagem 85 de iniciativa do poder executivo dispõe-se sobre a estimativa de receita e fixação das despesas para o exercício financeiro de 2019 cumpriu todos os requisitos indicados pela legislação este relator não encontra dispositivo legal que prejudique a permitação do processo a comissão de permanente financiamento em reunião extraordinária realizada 18 de dezembro a prova para exceder a toda mensagem concluindo por recomendado plenário a aprovação da mensagem juntamente com as emendas apresentadas sala de condições edivaldo sota ferreira fabiá santo cardoso órgão biará junho com as emendas com as emendas Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco a mensagem e a discussão. Coloco a votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos ter que fazer uma votação extraordinária. Dia 26. Ainda tem mais algumas mensagens. Já tem até na casa. Mais dois ou três que vai chegar. Começando o senhor prefeito hoje. Então, no dia 26, às 9 horas. Tá? Às 10 horas. E estamos aqui para apreciar as mensagens do Poder Executivo. Vou deixar o trinqueado. Vou mandar para os vereadores. Se quiser fazer o trabalho das pessoas pessoais. Não é preciso? Então, encerro a presença de sessão. Fica marcada a votação extraordinária. O dia 26, às 10 horas. Por que Deus abençoe a toda essa realização? Mendes. Não é preciso? Tá bom? Não.